Leandro Júnior, condutor de uma CB300, se acidentou sozinho na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha com a rotatória da Avenida Carlos Correia Borges, próximo ao Conjunto Borba Gato, isso por volta das 23 horas do último sábado. Segundo informações, Leandro seguia pela via e não conseguiu fazer o balão, passando direto e a queda foi inevitável. O tombo foi feio e ele se feriu com gravidade, sendo necessário a intervenção do médico do SAMU. Os socorristas encontraram no bolso do cidadão, enquanto faziam o atendimento, um recipiente com bebida e ainda um copo, levando a acreditar que ele talvez estivesse alterado, o que vai ser dito após avaliação do exame de sangue coletado da vítima. Leandro Júnior foi levado para o Hospital Universitário em estado crítico. Quem nos deu detalhes do estado de saúde do acidentado foi o competente Cabo Paulo Sérgio, que prestou juntamente com seus companheiros de trabalho os primeiros socorros nesta ocorrência. Recebemos a ligação no Cobom, informação que o motoqueiro havia passado direto aqui nesse redondo da Carlos Borges, com a Nilda. Chegamos no local rapidamente e já constatamos que esse Leandro Júnior, até o momento não conseguimos identificar, só apenas com um cartão pelo nome, não sabemos a idade dessa vítima. Houve um impacto bastante violento, a moto foi remessada a mais de 20 metros do local, ele foi junto com a moto, acabou ficando na grama. No momento não tinha informações, verificamos, tinha lesões de face, lesões de mão, também em joelho, lesões lacerantes. Devido a isso, acionamos de imediato o suporte avançado, o médico está no local fazendo as avaliações. Pelo que nós vimos no local, ele portava na sua roupa uma garrafa com bebida alcoólica, também copos e tal. Imagina que, pelas informações, devia estar utilizada essa vítima. Então é difícil você manter até uma comunicação verbal, não tinha resposta até o momento. Está fazendo as avaliações, vamos levar ao hospital para fazer exames mais detalhados.